Quem quer nadar, quem quer nadar Tem que comigo cantar Eu sou um peixinho do fundo do mar Pra nadar feito um peixinho Tem que bater os seus pezinhos Cortar a água igual uma tesourinha E não se esqueça de remar com a mãozinha Quem quer nadar, quem quer nadar Tem que comigo cantar Eu sou um peixinho do fundo do mar Pra poder ir lá no fundo mergulhar Tem que seguir as regras do fundo do mar Prenda a respiração Mergulhe e solte borbolhas de montão Um dia vamos nadar Com o golfinho brincalhão Com a tartaruga e até com o grande tubarão Quem quer nadar, quem quer nadar Tem que comigo cantar Eu sou um peixinho do fundo do mar Quem quer nadar, quem quer nadar Tem que comigo cantar Eu sou um peixinho do fundo do mar Eu sou um peixinho do fundo do mar Eu sou um peixinho do fundo 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 do